Um morador resolveu dar comida pra um coati. Olha só o que aconteceu 20 minutos depois. O homem recebeu a visita de pelo menos 20 coatis. O coati, além de somiado, ele é fofoqueiro. Se você der uma comida pra um, ele vai lá na casa dele e ele conta pra todo mundo e eles entram correndo atrás. É coati tudo... os coati é tudo fofoqueiro. Por exemplo, o rígido tem a pedida de coati. Além de ser comilão é fofoqueiro. Todos em busca de comida. Alguns chegaram a entrar na cozinha da casa quebrando até copos. Segundo o dono da residência, é comum ver a espécie pela região. Mas não em grande quantidade como agora. Isso aconteceu em Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo. Os coati falaram assim, o quê? Voltou um pra casa e falaram assim, gente do céu, vocês não acreditam. Igual que é o desenho do filminho do Ratatouille. Ratatouille. Ele falou assim, ó, gente, tem um homem ali que tem um monte de comida na casa dele. Ele me deu comida de graça e tem pra nós tudo. Vamos lá, vamos invadir. Aí fizeram isso aí, ó. Um arrastão de coati. O que é 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 o que é. Tchau, tchau.